Olá! Começa agora o último Cresce em Forma de 2013. Conselho realiza nove solenidades em uma semana. É cada vez maior o interesse pela profissão, fato que vem obrigando o Conselho a realizar um grande número de plenárias de compromisso público para a entrega da documentação aos novos corretores. Somente na última semana e quase às vésperas do Natal, a entidade contemplou mais nove grupos de recém-formados, com a realização das solenidades no Auditório do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo e na Assembleia Legislativa. Os grupos se mostraram bastante entusiasmados por estarem assumindo essa nova carreira, além de ouvirem com atenção as palavras do presidente durante o evento. Viana destacou a importância do trabalho sério e esclareceu aos presentes sobre a responsabilidade que assumiram perante a sociedade. Crescisp reúne representantes das redes imobiliárias. No dia 19, o presidente do Conselho, José Augusto Viana Neto, recebeu diretores de diversas redes imobiliárias do Estado para um almoço na sede da entidade. Compareceram ao evento representantes da Rede Brasil, Rede Imobiliária Campinas, Rede Araraquara, Rede Jundiaí, Rede Total de Imóveis, Sistema de Imóveis Integrado de Capivari, Rede Vale Metropolitana, Núcleo de Imobiliárias e Corretores de Itatiba, Central Imóveis de Ilha Bela, Rede Imóveis Americana, Rede Secove, Associação de Corretores de Imóveis de Cabreúva e Rede Rimax. O objetivo do encontro foi apresentar uma nova ferramenta online que começará em 2014 a intensificar a fiscalização dos anúncios imobiliários através dos portais de internet. Os presentes conheceram a proposta do Crescisp e também receberam explicações do responsável técnico por essa ferramenta, Johan Claus. Todos se mostraram bastante entusiasmados com a apresentação e colocaram as redes imobiliárias à disposição para trabalhar em conjunto com o Crescisp nesse projeto. Confira a agenda do Crescisp para a próxima semana. Não perca o primeiro Crescisp esclarece de 2014. O programa vai ao ar na sexta-feira, dia 3, a partir das 10 horas. Envie suas dúvidas para tv.com.br e participe. São Paulo ganha casa com eficiência energética. A BASF é uma empresa química mundial que está no Brasil desde 1955. E refletindo no crescente aumento da população urbana, a empresa pensou em diversas soluções sustentáveis no segmento de químicos para a construção. O resultado disto foi a criação da Casa E, primeira casa de eficiência energética no Brasil. O projeto da Casa E é um projeto para mostrar para o segmento da construção, que é um segmento ainda muito tradicional aqui no Brasil, o que existe hoje de inovação no mercado. Então ele vem com a proposta de trazer inovações para reduzir o consumo de água ou reaproveitar o consumo de água para conforto acústico, conforto térmico, para reduzir o consumo de energia. A casa, que possui 400 metros quadrados, está repleta de tecnologias sustentáveis e eficientes por todos os espaços. No lado de fora, há uma parede em forma de concha e outras superfícies que foram pintadas com um tipo especial de tinta. Os pigmentos frios das cores fortes promovem a reflexão ao invés de absorção do calor. Também no lado de fora, os pisos drenantes demonstram como seriam eficientes para São Paulo. Estes pisos drenam a água da chuva, podendo ser reaproveitada para irrigar o jardim. No lado de dentro da casa, há um revestimento com um tipo de espuma que, além de isolante acústico, não alastra o fogo e nem produz fumaça tóxica. Agora, pensando na higiene e saúde, as paredes foram pintadas com uma tinta antibacteriana. Há redução de 99% destes micro-organismos que agem causando malefícios às pessoas. Está aplicada em um dos quartos, seria o quarto das crianças, que é uma micro-cápsula, que ela está envolta na parafina e ela muda de fase do estado sólido para o estado líquido de acordo com a temperatura externa, para regular o quarto. Então, se está quente do lado de fora da casa, ela absorve o calor, ela se torna líquida, impedindo que todo aquele calor passe para dentro do ambiente. Anoiteceu, abaixou a temperatura, ela joga aquele calor para dentro do ambiente de novo para não cair a temperatura e volta para o seu estado sólido. Por fim, dentre muitas outras impressionantes tecnologias aplicadas, o projeto também pensou na economia de espaço com criatividade. Um exemplo disto é uma cama que se transforma em uma mesa de escritório. A casa E-Basf fica na Avenida Professor Vicente Rao, 1195, no Campo Belo, e a entrada é gratuita. A visita é monitorada por um técnico e deve ser agendada na melhor data e horário, através do e-mail casae.basf.com ou pelo telefone 2366-4973. Mais informações, acesse o site www.casae.basf.com.br. Eu quero aproveitar para convidar todos os corretores que estão nos assistindo para vir conhecer o projeto da Casa E e se encantar aqui com todas as novas tecnologias que estão disponíveis. Envie seus comentários e sugestões para a TV Cresce. Nosso e-mail é tv.crescsp.gov.br Participe também das nossas redes sociais. Siga a TV Cresce. Essa foi mais uma edição do Cresce em Forma. Voltaremos no ano que vem com mais notícias. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí